Agora vamos ver quais foram essas terríveis pragas, pragas essas que não está reservada para a igreja e sim para os ímpios que adoraram o anticristo. Primeira praga, o despejar da primeira taça causará feridas dolorosas àqueles que aceitaram o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Parece que essas feridas abertas e dolorosas são causadas por um tipo de doença ou infecção de pele. Legenda por Sônia Ruberti